Eu recebi Mas você desejou formar Na verdade Você queria Barbitúrico E eu Psicotrópico Mas nós dois Embarcamos Numa cama Com um drop De esperidão Então Você Invadiu No meu quarto Com o teu Tapete De pé De gato E disse Que não Há Nada melhor Do que um Drops De provis Vinte e Cinco Com o teu Ao teu